Olá, licença que eu estou chegando junto com um novo ano. Eu quero começar o programa dizendo que é sempre um enorme prazer entrar semanalmente na sua casa. Em 2013 foram 51 programas inéditos, por isso eu quero agradecer todo o carinho e audiência que tivemos. Em 2014 vem muito mais novidades por aí, viu? Aguardem que no final do programa nós vamos revelar pra você. Enquanto isso, veja tudo o que nós preparamos para esta edição especial de Ano Novo. O Ano Novo vem aí. Tire suas dúvidas sobre a previsão orçamentária e o reajuste da taxa condominial. Vai comprar o imóvel novo em 2014? Fique por dentro das grandes oportunidades que estão sendo oferecidas. Ainda é possível encontrar imóveis com preços de 2013. Fique por dentro do que continua na decoração em 2014. E falando em decoração, você vai rever 5 ambientes inspiradores que se destacaram no Imóveis em Foco em 2013. Você está gravando? E ainda, como de praxe, os nossos erros de fim de ano. Não vale exagerar, hein, editor? Passo para a música. Viu só? Sinta-se em casa e fique à vontade, porque começa agora o Imóveis em Foco especial de Ano Novo pra você. E a gente começa o programa de hoje fazendo um balanço do mercado imobiliário de 2013. E o que podemos esperar para 2014? Como ficarão os preços dos imóveis neste novo ano? Quem está planejando para comprar um imóvel novo em 2014 pode aproveitar uma grande oportunidade de bons preços que prometem se estender até o primeiro trimestre do ano. Muitas construtoras ainda utilizarão a tabela de 2013 para saudar as unidades imobiliárias que foram lançadas no ano passado, mas ainda não foram vendidas. É o que explica o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo. As empresas ainda estão com algumas unidades estocadas de produtos já acabados, de prédios prontos, de condomínios já concluídos. E elas precisam, vão lançar novos produtos em 2014, produtos que não foram lançados em 2013 por diversas razões. Então todo mundo que vai lançar novos produtos quer ter os seus produtos em estoque, já com seus estoques encerrados. Essa é a política de cada empresa. E no primeiro trimestre de 2014, nesse período de verão, já carnaval ação em março, eu tenho certeza que as empresas ainda terão preços atraentes, promoções imperdíveis. Mas atenção, você que está à procura de um imóvel. A hora é agora. E a possibilidade é para imóveis que já foram construídos ou que estão em fase de construção. Já os novos lançamentos prometem vir mais caros. Essa informação é importante. Dificilmente nós vamos conseguir praticar para os produtos novos em 2014 os mesmos preços desses produtos. A expectativa e tudo indica que os novos produtos virão com preços mais altos. Presidente, faz para a gente um balanço de 2013. Como é que foi este ano que passou em relação ao mercado imobiliário e à construção civil? 2013 foi um ano calmo, um ano tranquilo, um ano de pouca euforia. As empresas desaceleraram, lançaram menos e trabalharam muito a conclusão dos seus empreendimentos e a venda dos seus estoques. E mesmo com essa desaceleração, Vila Velha continuou sendo o município que mais recebeu investimentos imobiliários. O nosso censo imobiliário que saiu agora mostrou que Vila Velha é a cidade que possui hoje a maior oferta e o maior volume de unidades em produção. E dentro de Vila Velha, Prada Costa, Itaparica e Itapuã, certamente foram os bairros que apontaram, que indicaram essa tendência, porque são os bairros que realmente atraem a compra por imóveis, são os bairros mais populosos. Em relação a 2014, o que a gente pode esperar? É, 2014 é uma grande incógnita. Nós estamos acreditando que em 2014 o cenário vai ser diferente. Esperamos um crescimento maior da economia, vai ser um ano de eventos que vão interferir na economia do país de forma positiva, acredito. Nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter eleições no nosso país. E isso vai mudar um pouquinho o cronograma, o time de todas as pessoas, todas as empresas. Mas nós estamos apostando que em 2014 será um ano melhor do que foi em 2013. Agora eu tenho uma excelente dica para você que vai fazer o fechamento da sua varanda. Seja para ampliar a sua sala ou para fazer aquele delicioso espaço gourmet, eu recomendo a Estilos Varandas. Com um atendimento diferenciado, a Estilos Varandas possui profissionais altamente capacitados. E com experiência desse mercado, para te oferecer o melhor atendimento, excelente preço com uma condição especial que cabe no seu bolso e o menor prazo de entrega. A Estilos Varandas possui um produto único no estado, com rolamentos blindados, kits roldanas estruturados em aço inox, vedação contra chuva e ruídos acima de 95% e com sistema pronto para colocação de cortinas. O verão está aí, mas com o fechamento de varanda da Estilos Varandas, é você quem controla o clima dentro da sua casa. Proteja o seu espaço do sol, da chuva, da poeira e curta mais a sua varanda com a Estilos Varandas. Telefone 3066-8200. Estilos Varandas, sua casa com mais estilos. No próximo bloco, o ano novo vem aí. Tire suas dúvidas sobre previsão orçamentária e o reajuste da taxa condominial. E ainda, fique por dentro do que continua na decoração em 2014. Imóveis em Foco volta já já. Dando sequência no nosso programa especial de ano novo, agora nós vamos falar sobre a previsão orçamentária dos condomínios. De que forma você e os demais moradores podem programar todos os gastos e investimentos dos edifícios para 2014? Confira na nossa matéria. Nosso Condomínio Oferecimento CECAD Condomínio é coisa séria. Produzir seu bem-estar é a nossa missão. www.secade.com.br É no começo do ano que a maioria dos edifícios convoca a Assembleia Geral Ordinária para pôr em dia as finanças do condomínio. Nela, aprovam-se as contas do ano anterior e é apresentado a nova previsão orçamentária, com o reajuste da taxa condominial, se necessário. A maioria dos condomínios fazem os seus projetos de janeiro a dezembro. Então, vai chegando no final do ano, é hora de fazer o planejamento para o ano seguinte. Tem que haver a importância de se observar o que mais causa impacto na taxa de condomínio, que é o mês de janeiro tem aumento do salário mínimo, aumenta um pouco, principalmente para os prédios que têm zeladoras, e em junho tem o reajuste do dissídio coletivo dos salários empregados, que também tem um impacto considerável na previsão orçamentária. Tem que se considerar o aumento de água, aumento das despesas de consumo, consumo de energia. O reajuste dessas despesas provoca um reajuste também na taxa de condomínio. E também, se é um condomínio que já tem um certo tempo de construído, há de se fazer a sua manutenção, a sua pintura, a sua reforma de fachada. E existe algum limite de aumento, de reajuste do condomínio, do valor do condomínio, Claudionor? Não, não existe uma relação de consumo entre condomínio e condomínio. Em condições normais, qual é o índice para se reajustar o condomínio? Nós temos observado a variação entre 10% e 15% ao ano. Virou o ano, a gente percebeu que o condomínio está vindo num valor bem diferente do que o de costume. O que pode estar acontecendo, Claudionor? É importante nesse caso observar, primeiro, os consumos individuais. Água e gás, pode ser que está havendo vazamento, pode ser que a medição foi feita errada. Então, tem que ficar atento a isso. Estando tudo correto, ou estando errado, procure o síndico para que ele possa fazer uma conferência, para que ele possa dar as explicações necessárias em função do reajuste da taxa de condomínio. Quais são as vantagens daqueles moradores que moram no edifício, que é administrado pela SECAD, principalmente agora neste momento de reajuste, que a gente sabe que é um momento delicado, que vai ter uma alteração ou não na cota condominal. E aí, o que a SECAD faz pelos moradores nesse momento? O equilíbrio da taxa de condomínio não está no fazer a previsão orçamentária. Está no dia a dia, naqueles detalhes importantes de colher sempre o melhor orçamento, de procurar sempre os melhores fornecedores e cuidar da manutenção preventiva do condomínio. Então, uma boa administração dos materiais, uma boa administração financeira, é muito importante para manter a taxa de condomínio sempre bem equilibrada. Aproveite que o ano novo está aí, 2014 está começando. Converse com o seu síndico, com os demais moradores do seu condomínio e proponha uma administração profissional, que você acabou de ouvir e todas as vantagens que a SECAD pode oferecer a você. Claudiano, eu quero aproveitar e desejar a você um feliz ano novo, que 2014 venha com muita paz e com muita saúde. Obrigado para você também, para os familiares, aos nossos amigos, clientes, colaboradores. Feliz ano novo, 2014 estamos aí com as baterias recarregadas para mais um ano de bom serviço prestado à gestão condominial. A cada ano a decoração se renova, mas sempre existem as peças de destaques, que fazem maior sucesso no ano e permanecem também no próximo. Nós estamos agora na Móveis Conquista, junto com a designer de interiores, Ana Paula Pagotto, que trabalha em parceria com a Móveis Conquista e ela vai falar para a gente o que foi sucesso em 2013 e vale a pena você ter na sua casa agora também, em 2014, né Ana Paula? Exato, Roberta. Esse ano a Móveis Conquista investiu numa mudança de materiais, de uma lâmina mais clara. A própria fábrica da Conquista, do Grupo Conquista, substituiu um pouco a lâmina escura, que a gente chama de embuia, por uma lâmina mais clara, que a gente trabalha com castanho. E junto com isso também a gente está fazendo uma mistura com o inox, mudando um pouco o conceito do mobiliário. E também de outras fábricas que a Móveis Conquista trabalha, também está trazendo madeira de demolição misturada com inox e dá uma pegada mais moderna para o ambiente. E em termos de cores, né? A laca também está com força total e olha aqui onde nós estamos, né? Com uma laca branca aqui de fundo. Isso, e até mesmo na questão da laca, a gente está fazendo uma brincadeira interessante da laca polida com a laca brilhante. A mistura da laca com a madeira de demolição também está fazendo um contraste e a aceitação está muito grande. Você vê como ficou bonito aquele aparador, né? Na realidade, o que está ficando interessante agora no mobiliário é que ele não está vindo num material só. Ele está usando o espelho junto com a madeira ou, se não, a madeira junto com o inox. Todos esses materiais fizeram o maior sucesso em 2013 e permanecem para 2014. Mas o que vem de novidade, Ana Paula? Bom, todo ano a Móveis Conquista busca novidades, né? Em feiras. E a tendência é que ele traga novidade mais nessa lâmina mais clara, sim. Misturada com a laca e misturado com o inox. A laca branca está sempre em alta, né? É a aceitação praticamente geral. Só que a laca colorida continua também buscando muito, tem os adeptos do colorido, né? E de que forma que a gente utiliza a laca colorida? Mais em pontuações mesmo? Em pontuações. Uma mesa lateral, uma cristaleira. Ana Paula, muito obrigada. Eu quero agradecer e desejar um feliz 2014 para você, que essa parceria do Imóveis em Foco com a Móveis Conquista, junto com você também, junto com o Pierre, que tem uma vida longa. Obrigada, Roberta. Para você, um ano cheio de realizações também, de muito sucesso. No próximo bloco, você vai rever cinco ambientes inspiradores que se destacaram no Imóveis em Foco em 2013. É daqui a pouquinho, não saia daí! Música E agora chegou o momento de você rever algumas decorações que se destacaram no programa Imóveis em Foco ao longo de 2013. Nós mostramos diversos ambientes, um mais lindo que o outro. E nós tivemos a difícil tarefa de selecionar alguns para vocês. Ambientes modernos, retrôs, ousados, ricos em detalhes que fazem toda a diferença. Qual destes te agradam mais? Música Confira agora diferentes estilos de decorações e fique cheio de ideias para decorar a sua casa. Música Primeiro, você vai entrar num apartamento decorado no estilo vintage. Alguns móveis fazem parte da história da família e eles caracterizam a decoração desta sala localizada em um edifício da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Um dos detalhes que mais chamou a atenção é a localização da mesa de jantar. Um projeto da arquiteta Aline Oleari. Aqui a gente teve um desafio muito grande que foi mesclar o estilo da cliente aproveitando seus móveis já com a sua história, dando uma nova leitura a esses móveis e acrescentando um novo mobiliário com um estilo mais moderno e mesclando esses dois tipos de mobiliário. Eu ajudei ela nessa empreitada de manter a história da família impressa num ambiente mais renovado, mais clean. E é um estilo vintage que também tem toques clássicos neste apartamento. Sim, alguma coisa de papel de parede. A gente trouxe essa releitura de formatos de estampas clássicas para os papéis de parede. E a gente percebe que teve uma harmonia entre o vintage e o clássico, né? Por exemplo, este lustre tem um formato clássico, mas toda a pintura dele está no estilo mais vintage. Sim, ele tem uma pátina na pintura dele, no acabamento dele. Que a gente também repetiu nos móveis, uma pátina que deu esse aspecto envelhecido ao móvel. Já para quem curte um estilo mais moderno, dá só uma olhada nesta sala, também localizada na praia de Itaparica, que foi projetada para um casal jovem. O arquiteto Max Melo optou por integrar a cozinha, a sala e a varanda para ampliar o espaço. Os móveis em linha reta, na laca branca brilhosa, contrastam com o painel da TV. E o resultado ficou incrível. Nós partimos do ponto de usar uma área da varanda, né? E também abrimos um grande vão entre a sala e a cozinha para fazer essa integração. Quando tem essa integração entre a sala e a cozinha, a cozinha tem que estar no mesmo contexto, no mesmo estilo de decoração da sala, Max? Sim, com certeza. Porque ela é uma cozinha aberta para a sala, então ela tem que ter uma composição de decoração e ela tem que ser, em primeiro lugar, funcional para as coisas não ficarem aparecendo demais. Então, ela tem uma estética bacana que faz um diálogo com a sala e, ao mesmo tempo, também tem essa porta de correr que a gente tem a opção de fechar e quebrar essa integração através da porta de correr. Ainda em Vila Velha, a arquiteta Gabriela Adalorto fez um belíssimo apartamento, onde o destaque ficou para a suíte do casal, que se tornou o sonho de consumo de muitos telespectadores que assistiram a matéria. Bom, a ideia foi essa mesmo, de a gente continuar com a mesma intenção da sala, trazendo a sensação para o quarto, revestindo todas as paredes com papel para dar essa sensação gostosa e os mesmos tons foram utilizados, trazendo sempre esse mesmo conceito de clássico, sem ser carregado, uma coisa mais limpa e mais eterna. Mas o charme dessa suíte é o banheiro, que é muito interessante. Vem cá para vocês conhecerem. Vamos lá ver, olha só, gente. Eu acho, particularmente, esse banheiro incrível, porque não tem porta, é moderno, é ousado, totalmente integrado com o quarto. A ideia do vaso é mais independente, privada, então dá uma sensação também agradável para o casal. Eu adoro, adorei esse projeto, fiquei muito satisfeita com esse banheiro. E já que o assunto ainda é quarto, dá só uma olhada neste quarto de bebê. Parece de princesa. O arquiteto Augusto Pacheco trabalhou minuciosamente em cada detalhe. O ponto de partida foi o romantismo. Foi uma mistura, sim, de muitas texturas, todos nos tons de rosa, muitas estampas diferentes, almofadas. É uma mistura, mais uma mistura da seguinte forma, como se fosse o molho. Porque o estrutural, como vocês podem ver, o armário, ele é absolutamente neutro. O piso é no mármore bege baía neutro, para que elas não precisam ser mudadas futuramente. Esse docel aqui, ele tem uma história que veio da mãe da neném, não é? É. A avó das meninas chegou com uma caixa me mostrando a mantilha que a mãe das meninas casou. Aí eu falei, meu Deus, tá aqui. Essa coisa do inusitado, isso faz parte do projeto. Já quando o assunto é banheiro, dá só uma olhada neste que foi projetado por Eliane Fernandes e Solange Sischini. Eu acho muito bonito o banheiro preto, né? O material que foi escolhido para aquele banheiro foi um produto lá que são até importados, não são daqui. O Silestone Europeu, né? E ele foi feito toda, é uma peça única. Então é a bancada, a roda-banca e a cuba. E mesclamos, para não ficar totalmente escuro, um revestimento que tem umas peças que são de pastilhas de aço inox. Mas você vê que o banheiro não fica escuro, você chega ao contrário, ele te aconchega. E é um banheiro muito bonito. E também jogamos espelhos, também para dar essa quebrada e a iluminação. E assim, Eliane e Solange fecham com chave de ouro a nossa seleção de hoje, de algum dos ambientes que destacaram durante o ano de 2013. Mas não para por aí não. Durante o mês de janeiro, você continua acompanhando outros ambientes, cheios de ideias para você decorar a sua casa ou o seu trabalho. Na semana que vem, você vai rever a decoração desta hamburgueria. Uma decoração pra lá de ousada. Pode agarrar uma profissão de Vitor Vila Velho. E agora você vai conhecer a decoração de um apartamento que foi projetado para um rapaz jovem. Aqui tem tudo o que todo homem gosta. Um bom bar, espaço para música. Olha só gente, essa ousadia não acaba por aqui não. Agora nós vamos conhecer a... E agora nós vamos conhecer o quarto do proprietário... Proprietário... E agora nós estamos de volta a Móveis Conquista para darmos mais uma dica de decoração pra você. Quem vai passar as dicas pra ele? Pra ele? Pra ele? Pra ele? É o design de interiores que você... Pra ele e pra quem? Pra mim mesmo? Pra ele. Olha, se isso for pra Falha Nossa, isso é uma música que ela foi agora. Barriga cheia, da anissa, pesou o olho, pesou tudo. Eu tô me somando, gente. Não é a cor do cabelo, eu garanto que não é. Não é. Então vamos lá agora então. Pode, Lelê? Vai lá. Pode ir? A cada ano a decoração se renova, mas sempre existem os materiais de destaques, que fazem o maior sucesso no ano e que permanecem no próximo ano. Próximo ano. Se concentra, Roberto. Ah! Isso dá tempo de colocar um papel de parede, de repente numa sala, pra aquela ceia de Natal ainda... Você vai conhecer agora a proposta de um projeto de uma... Você tá gravando? Vamos lá. Agora dá. Tá parecendo um linho de passarinho aqui não, né? Vamos aproveitar estes bons momentos que vocês viram aí para fazer uma reflexão. Junte tudo o que foi bom em 2013 e carregue com toda a sua força para 2014. E o que não foi bom? Deixe pra trás. A partir de agora, um novo ano se inicia. Traz as suas novas metas. O que você quer para 2014? Faça este ano ser o melhor da sua vida. Um feliz ano novo, gente. Obrigada a todos os parceiros que sempre acreditaram no Imóveis em Foco. E obrigada pela sua preferência, querido telespectador. Em 2014, estaremos juntos aqui na TV Tribuna SBT com o programa Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueira. E a grande novidade é que nós voltaremos com o quadro Transformação, a começar transformando o Instituto Braille. Aguardem que aqui no Imóveis em Foco nós vamos mostrar pra você todo o passo a passo desta obra que vai transformar muitas vidas. Um feliz ano novo. Até semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto